A Valore precisa fazer, a Fiat e os fabricantes saberem, é que o consumidor precisa desse prazo. Antes de iniciar a ronda do consumidor, eu quero conversar com você da audiência, porque há muita gente preocupada. Ontem, no final de uma reportagem lá na Lipe de Melo, eu tive um mau súbito, precisei de ser hospitalizado às pressas com um quadro grave de taquicardia e taquipneia, mas está sendo investigado quais possam ser os reais motivos desse problema. Eu confesso a vocês que a luta não parou, a gente vai continuar trabalhando aqui, estou aqui trabalhando hoje, tomei o medicamento pela manhã, mas estou fora de perigo. Então muita gente perguntou aí, a gente vai continuar. E assim que tiver um diagnóstico mais preciso, que pode ter sido isso, eu vou deixar o recado aqui para vocês, explicando o que pode estar acontecendo ou ter acontecido aí com a minha saúde. Antes de falar o caso do Marcos, porque nós estamos onde? Nós estamos na cidade de Betim, Betim conhecida aí na ronda do consumidor. E hoje nós vamos a uma empresa, rapaz, de grandíssimo porte, porque é uma vergonha o que está acontecendo aqui. Antes de conversar com o Marcos, eu quero chamar você que acompanha a ronda do consumidor para fazer um mutirão, mas tem que ser muita gente. Se você não tem Instagram, pede seu filho que tenha, seu neto que tenha. E a gente vai lá no perfil de um senador da República, ele chama Senador Oriovisto Guimarães. E aí, os meninos vão colocar o arroba dele aqui e é para ir lá no perfil dele e levantar lá a mensagem seguinte, chama o Bem Mendes. E no final dessa reportagem, eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo isso. O que é importante que nós juntemos todo mundo, um grande mutirão, e cheguemos até Brasília. E tem a ver com o caso aqui do Marcos. O segundo recado é isso aqui, olha que coisa bonita. Por isso que eu falo, gente, eu trabalhar na ronda do consumidor é muito gratificante. Tem alguns impactos na saúde, tem, como teve ontem, mas olha isso aqui. Eu soube que a Bianca, a tia da Bianca, mandou para mim uma foto, vou mostrar aqui para ver se vocês conseguem ver, da Bianca, uma garotinha de 10 anos, assistindo emocionadíssima a ronda do consumidor. E aí eu falei, não, eu vou à casa da Bianca, eu quero conhecer a Bianca. Cheguei lá e bati um papo, ela me fez uma entrevista também e me deixou isso aqui, olha que fofura, de Bianca para Bem Mendes, parabéns por esse trabalho incrível. Então, Bianca, muito obrigado por acompanhar o trabalho da ronda do consumidor, me sinto muito honrado, um grande abraço para você. Nós continuaremos lutando pelo direito e por crianças como você para que tenha um futuro melhor aqui no Brasil. Muito obrigado. Marcos, o Marcos, morador da cidade de São Joaquim de Bicas, veio aqui à cidade de Betim, sabe aonde? A Valore. E o que é a Valore? Aí você pensa aí de outro lugar do Brasil, o que será a Valore? Vocês já ouviram falar de uma empresa pequenininha que fabrica os principais automóveis no Brasil, chamada Fiat Automóveis? Já, né? Então, a Fiat Automóveis, que tem uma fábrica gigantesca lá em Pernambuco e outra gigantesca aqui em Betim mesmo, Minas Gerais, a Valore é a empresa que comercializa as peças genuínas da Fiat. Então, o Marcos teve um problema na... Coletor? Coletor de ignição. Coletor de ignição de uma Fiat Toro 2018-2019. Trouxe aonde? A quem? É autorizada. Com as peças genuínas, a Valore. É? Para trocar. Isso foi no dia 8 de dezembro, minha gente. E aí, o que aconteceu, Marcos? Bom, eu falei para eles, eu falei que o carro estava dando vazamento, né? No motor ali, a parte ali que vai o aditivo, né? Eles marcaram para mim, agendou, trouxe o carro aqui, dia 8 de dezembro, né? Sim. E eu trouxe, eles amontaram o veículo, né? Um, dois dias depois, e eu detectou que a peça estava trincada. Uhum. Trincada, falou aí, de repente, eu vim cá, falou, rapaz, dá bem que a peça está no estoque, né? Uhum. De repente, passa mais um dia, vira para mim e fala, a peça não tem no estoque mais, não tem previsão quanto vai achar a peça. Não tem a peça no mercado, não está achando a peça. Olha só. E eu fui insistindo com eles, ligando para eles, né? Perdendo tempo, vindo aqui, né? Para poder saber qual é a situação, o que que estava ocorrendo, que eles não tinham encontrado a peça. Até eu mesmo, peguei o telefone mesmo, meu, gastei do meu bolso, liguei para Pernambuco. Uhum. Foi como foi antes da véspera de jantar no ano novo. Sim. Liguei para ver se eles estavam em recesso, saí de férias, alguma coisa assim. Não tinha saído, estava funcionando normalmente. Tendo o dia 30, né? Dezembro. Uhum. E eles não... Deu notícia nenhuma. A peça estava vindo de Pernambuco, falou que estava vindo, pediu seis dias de praça. Sim. Foi dia 20, né? De 21. Uhum. Dezembro. Até hoje, nada. Não foi resolvido. Pois é, gente. Então, nós vamos à Fiat, a Fiat, a Valore hoje. E só uma correçãozinha. É um abraço para a Bianca e para a irmãzinha dela, a Maria Fernanda também. E nós vamos hoje à Fiat, por quê? Porque eu perguntei para o Marco assim, a Fiat ainda produz, a Fiat Toro, ele falou, produz. Então, vamos lá jogar o artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor para vocês aprenderem aí. E para a Valore aprender também e para a Fiat aprender também. Aprenda, Fiat. Olha só, artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que... Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Então, a Fiat tem que ter esta peça, sim, em algum lugar na sua fábrica para atender a esse consumidor. E por isso, vocês vão entender melhor lá na frente do meu recado, o senador Oriovisto Guimarães. Eu preciso que vocês vão lá nos perfis dele e deixe a mensagem. Chama o Ben Mendes que nós vamos entender por que que esse artigo aqui tem a ver aí com esse senador e com o caso do Marco. Acompanhe, então, mais um caso para a Honda do Consumidor. Estamos chegando a Valorio. Deixa eu ver quem pode conversar comigo aqui. Licença. Boa tarde. Tudo bem? Da Honda do Consumidor, quem pode conversar comigo? Tem um problema de prestação de serviço envolvendo um consumidor de vocês? Recepção está aqui, né? Como é o nome dela? Esqueceu? Tá, eu procuro saber lá. Vamos lá. Licença. Faz o favor aqui, Marco. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado. Como é o nome da senhora? Recepção. Marice. 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 Eu preciso conversar com alguém que possa resolver um problema de prestação de serviço, talvez seja a senhora mesmo, envolvendo um consumidor de vocês que está com um carro aqui. Calma mesmo que eu vou verificar. Obrigado. Já está falando do seu caso. Então já devem saber do seu caso. Já é o que me atende. Ah, tá. Mas é muito suficiente de boa. Ok. Obrigado. Fechou? O gerente já vai te chamar. A sala de espera. Guardo. Vem cá. Tá. Muito obrigado. Como é o nome do gerente que vai me atender? Giovanni? Jofri. Jofri. Achei em aula. De nada de resolver seu caso. O que ele fala? Ele fala que não tem previsão. Não tem previsão. Ele fala que não tem como falar a data certa. Quando achar a peça. Não é assim, né? Não é assim. Entendeu? Então, filho. Quando achar e quando está o mesmo, o mesmo, o mesmo. É, imagina. Obrigado a esperar. Não pode. Sene com a montadora desse tamanho. Sim. Exato. Fete tudo. Diva renegade e tudo. Sim, eu também. Meu motor, ué. A mesma coisa. Não tem como. Eu estava até dizendo. para o Marco, aqui, enquanto a gente caminhava, que pelo bom nome da empresa, se eu fosse um dos gestores da Fiat ou da Valor, eu faria o quê? Pegaria um Fiat Toro que não tinha sido vendido ainda, retirava a peça dele, colocava a peça no carro do cliente e depois fabricava uma peça para o carro ainda que está lá no estoque sem vender. O que não pode é o consumidor ficar guardando aí uma... nem previsão há, né? Nem previsão que eu falo comigo. Tem uma data que... Na primeira vez, né? É, não pode. Falou comigo que, terça-feira, a peça, talvez, de manhã estaria aqui, mas eu não tenho certeza. Mas é talvez. Umas outras promessas também já tinha prometido. Pois é. Se não cumpriu. Por isso que eu chamo vocês aqui. Tá certo. Certíssimo. Se não, se for tudo escrito no papel, ó, tal dia a peça tá aqui. Certinho, a gente não aguentaria. Claro. Mas por boca. Sim. Só boca sem nada escrito, não dá. Vamos ver se eles fazem um compromisso hoje diante das câmeras. Tem que ter tudo no papel escrito, né? Com certeza. Eu pedi um papel escrito ontem. Eu não dou um papel escrito. E não deram. A data vai chegar, não precisa não. Então, tá bom. Vamos lá, então. Mas não insistir com eles. Exatamente. Olha só, pra Valore, que é uma autorizada da Fiat Automóveis, então também pra Fiat. Aprender um pouquinho aí. Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. É vedado, é proibido ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas? Aí tem o inciso 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar de fixar de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Ou seja, o marco tem que ter uma data precisa. Caso contrário, é prática abusiva sendo realizada por uma representante de uma grande multinacional. E a Ronda do Consumidor tem receio de gravar em multinacionais? Não. Nós estamos aqui, o nosso único receio é não proteger o direito dos consumidores. E quem acompanha, por favor? Claro. Vamos acompanhar a ordem. Isso, obrigado. Obrigado. Boa tarde, como o senhor vai? Tudo bem? O senhor é Jofre? Sou eu. Eu sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Aqui está, Jofre, o Mar. Ele é consumidor do senhor, da Valore. E ele deixou um veículo aqui, uma Fiat Toro 2018-2019. O senhor Mar, está aqui, senta aí. Isso, pode sentar, Mar, com a vontade. E está aqui, senhor Jofre, desde 8 de dezembro de 2022. Eu falei do senhor Mar, estou anteontem. Sim, ele está guardando uma peça que as promessas dadas a ele é que não se tem um prazo para essa peça chegar e que não tem estoque. Correto, né? Por favor, pede o Ari para vir aqui para mim com o pedido do coletor de admissão da Toro. Sou, como é que é o nome? Ben Mendes, da Ronda do Consumidor. Eu sou Ben. Pois não. Antes eu estive aqui, eu não estava, porque eu estava no médico. Ele, quando esteve aqui, consultou o nosso consultor, e isso foi... você já está gravando? Sim. É, eu não entendo como isso funciona, mas eu vou... Não, você pode ficar tranquilo. A gente está aqui, isso, em nome da transparência para ter a melhor solução. Eu só espero que as coisas sejam feitas na maior transparência e que sejam dadas as condições necessárias. O que é que nós falamos com o senhor Mar. Estão sendo dados, senhor Jofre, fique à vontade. Nós consultamos para o cliente, olha, tem a peça fixa, tem. Quando nós fizemos o pedido, a peça não estava mais disponível. Certo. Nós temos recursos e ferramentas internas, que a gente chama de caça-peça. A gente põe o número dessa peça e caça ela no mercado, onde ela puder ter... Nós temos interesse em resolver o problema do cliente. Certo. No mercado encontramos, eu queria até que ele trouxesse a nota. E depois a empresa que disse que tinha, não tinha mais. Até mandou nota para nós. Ok. A Fiat, em um primeiro momento, tinha formado uma previsão e depois alterou a provisão para o final deste mês. Certo. Tudo nós temos registrado com a FAP. Uhum. E nós, como concessionária, como eu disse para ele, eu sou um vendedor de serviços e peças. Certo. Quando um carro fica parado aqui, ele me atrapalha outro a entrar e eu fazer o meu trabalho. Certo. Então eu não tenho interesse nenhum de segurar um carro aqui, ainda mais num serviço caro como é o dele. Uhum. Eu quero que o carro venha, troque a peça e libere imediatamente. Certo. Eu só não fiz isso até agora porque eu não consegui meios. Eu não encontrei a peça. Como não sou eu que fabrico a peça, eu dependo de alguém me mandar. Ou a Fiat. Sim. Ou qualquer outro concessionário que tenha essa peça no estoque. Uhum. Eu fico na... como é que eu falo? Eu tento negociar para trazer essa peça para cá para resolver o problema do meu cliente. Entendi. Isso é o que foi dito por ele. Hoje eu não tenho essa peça no estoque. Entendi. E não tenho realmente uma previsão de chegada dela. Eu não tenho meios de forçar o fornecedor. Há um problema, por exemplo, de fornecimento no mercado. Entendi isso, Jofre. Porém, foi dada uma data, não é isso? A você quando trouxe... Quando o senhor Marco trouxe o carro. Sim, porque nós tínhamos essa primeira informação que chegaria, parece, com cinco ou sete dias. Exatamente. Não, eu quero que o Gustavo pegue a ordem de serviço do cliente e traga para mim, por favor. Dia 21, eu tive aqui, né? Foi te fazer. Aí o... O ministro falou comigo, ó. Dia 21, você tem seis dias aí para você esperar que a peça chegue. Eu fiquei tranquilo, não liguei para cá, nem nada. Mas só que não chegou. Sim, não chegou. E ontem, novamente, como eu falo aí, eu comentei consecutivo que ontem de novo. Aí o ministro chegou lá e conversou comigo. Só que assim, conversar de boca... Não faz sentido, né? Não faz sentido. Há uma vez, uma vez, tudo isso está acontecendo. O que está no papel, beleza, senhor. Fala-me, por favor. Sim. Nós estamos falando aqui, Ari, daquele coletor de admissão que a gente está tentando achar para o senhor Marco. É aquele que você comprou, mandaram, inclusive, a nota e não mandaram a peça. Eu queria até mostrar para eles que nós... A nota tem, a gente pode troçar a nota que a gente comprou, mas eles não conseguem pegar. O primeiro fornecedor, que dia que foi aquela nota? Deixa eu ver aqui, ó. A nota foi do dia 20 de 12, que aí eles perderam a peça. Eles emitiram a nota desse fornecedor para a nossa. A gente comprou em São Paulo, eles têm um distribuidor aqui em Belo Horizonte. Aí eles transferiram a peça para cá, mas eles não sabem onde que está a peça. Certo? A nota faturada do dia 20 de 12, de um fornecedor. De um fornecedor. A nota está até faturada já. Vou me dar um minuto para a gente... Perfeitamente, claro. O nome do senhor é o... Ari. Senhor Ari, o grande problema aqui tem sido, além do artigo 32, que aí é a Fiat, né? A Fiat é a fabricante. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Ou seja, a Fiat, como fabricante, ela tem a obrigação de assegurar a oferta desses componentes, já que ela continua fabricando a Fiat Toro. E, no que diz respeito aos senhores aqui da Valore, como concessionária autorizada da Fiat, que vende em peças genuínas, inclusive, é o artigo 35. Por quê? Porque foi prometido ao senhor Marcos que em seis dias a peça estaria aqui e o carro dele estaria pronto. E aí é o artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços, que é o caso de vocês, recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, a oferta é isso. Seis dias o carro está pronto. O consumidor poderá alternativamente e a sua livre escolha, o inciso 1, que é a escolha dele, pelo menos até esse momento, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Então, o que ele deseja é que haja o coletor da ignição no carro dele. Coletor de admissão. De admissão, então. A gente estava falando errado. Coletor de admissão no carro dele, nos mesmos termos de oferta, apresentação ou publicidade. Só que essa data, ela deve haver. A gente entende que nós estamos falando de uma empresa multinacional que tem diversos ramos no Brasil inteiro. Aí, mais exigível é ainda que a Fiat, ela obedeça o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que é, aqui ó, artigo 39, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 12º, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Então, tem que ser estabelecido um prazo para esta obrigação. Então, o que a Valore precisa fazer, a Fiat e os fabricantes saberem, é que o consumidor precisa desse prazo. Agora, ele está acompanhado de uma equipe de jornalismo, de reportagem, que vai reportar isso à audiência, que vai chegar a diversas pessoas de todo o território nacional e até fora do território nacional, que a Fiat, uma empresa deste porte, e a sua representante, está deixando, primeiro, de cumprir uma obrigação, uma oferta ao consumidor e também adotando uma prática abusiva, que é deixar de estipular um prazo. Não tem como ele ficar sem saber quando essa peça vai chegar. Eu entendo que possa haver dificuldade dos senhores também, mas essa dificuldade não pode ser atribuída ao consumidor, entende? Viemos aqui hoje para solicitar que a Valore consiga, através dos seus meios, um prazo para que o consumidor tenha o seu direito assegurado. É isso aí, porque o número do pedido está aqui, o número do pedido, a data do pedido está aqui, até o espelho do pedido está aqui, mas até o momento, e tem a reclamação feita já, não está? Já tem reclamação, tem tudo feito. Aqui está a data do pedido, a data, o dia e a previsão. Mas vamos chegar lá mais, era a primeira previsão, não é? Isso, está sem aí. É. E o que eu cheguei a comentar com o Marcos, senhor Joffrey, é que se a Fiat continua a produzir a Fiat Toro, significa que ela continua a ter o coletor de admissão, né? Que ele falou agora. É porque o carro dele, ele é o do mais antigo. 2018, 2019. Então, os atuais da linha de produção não são a mesma peça. Entendi. Mas ainda nas concessionárias existe o modelo 2018. Talvez, pela excepcionalidade do caso, seria mais interessante a Fiat encontrar, ou a Valor encontrar um veículo que tenha esse coletor, retirar o coletor desse veículo, colocar no cliente, o cliente vai ficar satisfeito e depois encontra o coletor. O que eu espero fazer aqui, que eu vou tentar, porque aqui, como é uma comunicação interna, a gente está falando que a previsão era para o dia 3, depois a previsão passou para o dia 31, mas ainda não chegou, abrindo um caso, caso é quando o cliente reclama na Fiat. Eu abro um caso em nome dele. Ok. Reclamando por ele. Certo. Aí a resposta que eu tive, solicitado a ajuda da FAB. Essa pessoa é do regional e ela pede para o segundo escalão. Ok. O que que eu estou pensando, que pode ser feito, e que eu não sei se vai agradar ao senhor. Pois não. Eu vou pedir a essa mesma pessoa, apesar, a Fiat tem um sistema, que se chama Confiat, quando o veículo está no período de garantia, e o problema do cliente não é resolvido rápido, ela faz uma locação para o cliente. Então, a primeira pergunta, o que que isso não foi pedido? Porque o caso do senhor é de 2018. Embora nós já tenhamos pedido para ela que ajuda. Ela não solicitou e não informou nada nesse sentido. Eu posso pedir a ela a prerrogativa de abrir uma sessão e fazer um empréstimo para o senhor, através de uma locadora, para que o senhor fique com o carro até que o senhor seja resolvido. Entendi. A custo zero para ele? Não sei. A custo da Fiat. Da Fiat. Isso te atende? Podia puxar e para mim? Não, mas primeiro eu queria dar essa. Eu vou ligar para ela na frente de vocês. Ok. Pois não. Esse aqui ele está puxando. Não tem jeito? Me dá um minuto. Pois não. Tá. Jofre. De alguma forma, essa alternativa te atenderia? Não, eu não estou podendo falar agora. Depois nós falamos. Está bom? Eu acho também que o ator elétrico está pronto. Porque qualquer ou não, você pegou o outro carro. Qualquer forma que acontece, qualquer coisa com o veículo, que não é meu, arrumar por cima de mim. Sim. Então, isso tudo tem que estar. Tem que estar. Os carros, se a Fiat chegar a emprestar, é carro alugado. Carro alugado. É carro de locadora, segurado. Ah, tá. Não empresta carro aleatoriamente, não. Ok. Então, aí... Eu quero mostrar que nós temos interesse em resolver. Pois não. Eu acho que... Eu não sei se o meu funcionário aqui já mostrou para você, que aquilo que está no nosso alcance, nós fazemos. Ok. Agora, aquela ideia, eu acho que ela não é boa. Porque se você pegar um carro usado, da idade dele, em que estado estará essa peça para eu cobrar dele? Tudo bem. É uma prerrogativa que não devemos fazer. Sim. É, o ideal é a peça nova com a garantia... Eu tenho que pagar a garantia, né? Isso. Certamente. Primeira pergunta. A tenderia, se eu tentar fazer essa... Essa... Essa intermediação? Com o carro segurado? A tenderia, sim. A tenderia, sim. E também, Marcos, você tem aí 15 dias, que é o prazo que a peça chegará para montar o seu carro. Tudo no prazo, a gente está ciente do que está acontecendo, entendeu? Ok. Eu não queria fazer nenhum fechamento, hein? Eu queria ser... Se a filha te emprestar no carro, ela vai te emprestar no carro até que o seu fique pronto. Aham, correto. Porque se a gente falar em termos de prazo, 10 dias, 15 dias, 20 dias, Eu estou sujeito a não te atender de novo. Porque não depende de mim. Entendi. Tá certo? Entendi. Então, eu gostaria de ver o seguinte. Se a Fiat precisar para providenciar essa peça, 20 dias, 15 dias, o importante é que você estará suprido de um veículo para você tomar as suas providências. Você trabalha com matéria de consumo. Eu ative o galpão, essas coisas, né? Eu tenho que atender os clientes, essas coisas, entendeu? O carro que te atende é uma touro, igual a sua. Tem que ser uma touro. Então, vamos perguntar outra coisa. Existe uma prerrogativa de um carro pequeno. O pequeno não te atenderia? Questão de conforto também, né? Como na minha econômica, eu viajo para longe, para atender, ter cliente também. Eu estou falando aí de um Argo, o Trek 1.3. Tem a solidariedade, sim. Pode, sim. Ele não tem a carroceria, né? Não tem carroceria. Tem, não. É. Entendeu? O ideal seria, então, a touro. É outra coisa mesmo que eu queria falar aqui, que eu comentei com o Bem Menos aqui. Ontem, como eu te falei com o Tibo aqui, eles me falaram ontem, o rapaz lá dentro, acho que é esse que passou a informação. É porque ele já parece que achou outro fornecedor. Isso, é. Deixa eu verificar. Entendeu? E chegaria terça-feira, segunda-dia tarde, ou terça-feira de manhã. Ok. Entendeu? Da próxima semana. É, da próxima semana que está vindo agora. Entendeu? Tá. Essa situação, dessa peça chegar até segunda-feira, eu não estava aqui, não sei te falar. Pois não. Vamos lá. Olha aí, estão me levantando aqui, lembrando que eu não estava aqui ontem. Você conseguiu um segundo fornecedor, que essa peça pode chegar até segunda-feira. Existe alguma garantia que esse cara vai nos atender? Você já comprou desse fornecedor alguma vez? É quem que é? É distribuidor também, não? Olha, e eu precisava, eu precisava de alguma condição para eu apertar a mão de alguém aqui e falar, X dia eu trago o carro. Você fala com ele o seguinte, é uma situação, porque eu tenho várias alternativas a seguir. Uma é tentar pedir a Fiat, um carro reserva, que ela pode demorar por causa da burocracia. A segunda, se tiver a peça, hoje é quinta-feira, se ela estiver aqui na segunda, eu quero que você... você fique livre para fazer a sua escolha, porque a decisão e a escolha é a sua, a lei te assegura que você escolha livremente. Correto. Se não me engano, a gente está correndo contra o tempo. A nossa preocupação é não deixar a questão vencer os 30 dias que é útil. Porque aí eu sei que tem o direito de passar cimento, ou ficar, tal, 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 só que aí já chega nível de fábrica a responder. A gente responde subsidiariamente, porque a gente se ajuda. Ok. Ô Larissa, eu gostaria que o Cláudio me ligasse urgentemente, por favor. Urgente, urgente, urgente. Eu estou procurando o Cláudio, que é o maior chefe da oficina, porque não basta a peça chegar na segunda-feira. O tempo de montagem dela, porque não é uma pecinha qualquer. Ela requer um tempo de montagem e teste. Ok. Né? E aí com base nisso. Bom, vamos adiantando as coisas. Pois não. Se eu ligar para mim e falar, Jofre, eu recebi na segunda-feira até meio-dia, eu entrego esse carro até na quarta-feira. Eu estou preso. Correto. Correto. Aí, Jofre. Ô Cláudio. Boa tarde, a Cruz. Boa tarde, como vai? Essa peça do carro dele, coletor de admissão da Torre. Certo. Se ela chegar aqui na segunda-feira, como está sendo prometido. Sim. Até o meio-dia, eu entrego esse carro até quando? Bom. Veja bem, o carro dele entrou dia 12, não é isso? Oito. Oito. Dia 8. Dezembro. Domingo já faz 30 dias. 30 dias. Se ele aceitar esse prazo, vai ser uma prerrogativa dele. O senhor aceitaria, se chegar dia 9, que dia que você entrega esse carro? Montado, testado, mentido? Dia 12 é feriado, né? Na quarta-feira. Não, não, isso aqui é aniversário da caixa. Não é feriado, eu também pensei que era, mas é que ele pensava da caixa de 16, não é? A festa foi boa. É. Nós vamos trabalhar a semana inteira. Se eu receber o cabeçote aí... Mas cabeçote não, é coletor de admissão. Segunda até o meio-dia. Até o meio-dia, eu entrego na quarta-feira à tarde. Eu tenho que montar, fazer teste, testemunagem. Certo. Para mim tudo bem, atende. Eu quero é isso, é ter firmeza nas palavras e ter certeza diante de bem menos e todos aqui. Quatro pessoas aqui, mais as câmaras aqui presentes. Perfeito. É isso que eu quero, para a gente não ter aquela coisa assim, só eu te falei ontem. Eu não quero saber só de boca, eu quero saber se é firme, se é isso mesmo. Nós demos para o senhor... Vou dar mais essa... Né? Essa oportunidade. O senhor, as informações, te dedico. Ele não tem... Olha, quanto que foi feito o orçamento do senhor? Só para o senhor ter ideia, quanto que o Gustavo está cobrando do senhor? Ele falou para mim que 13 mil e dá mais de contezinha ainda. Entendeu? Veja bem. Pode vir. Imagine eu, com 13 mil parado aqui dentro. Eu quero te entregar ontem. Entendo. Está me entendendo? Claro. Então, se vocês julgarem necessários, o que que eu me comprometo a fazer? Paralelamente, eu tentar calçar-me com a Fiat. Se essa peça não chegar aqui, segunda-feira, você já se arranja um carro alugado para você. E agora, deixar isso já, né? Pois é. Tudo engatilado. Eu vou pedir aqui. Tudo engatilado. Vou pedir o carro reserva para a Energência. Pedir... Tudo engatilado, já. Quari, por favor. Eu estou assumindo um compromisso aqui. Se essa peça está aqui até segunda-feira, por volta do meio-dia, ele está me falando que entregue o carro na quarta-tarde. Ele aceita essa condição. Paralelamente, eu vou solicitar um carro reserva. Solicitar não quer dizer que eu vou conseguir porque o carro do senhor está completamente fora das normas da Fiat para essa concessão. Mas eu vou pedir uma atenção especial. Exato. Está bem? De acordo? De acordo, né? Ok. De acordo. Vamos agora. Vou dar mais de volta de confiança para isso. Até quarta-feira. Ok. Perfeito. Beleza? Ou cá, ou cá reserva. Paralelamente, por favor. Por favor. O que ele falou? Por favor, segunda-feira, a peça está aqui. Paralelamente, eu não posso ter fúria para mais um. Ele me mandou até a foto da peça localizar pela sala. Ótimo. Ari, para colocar o coletor, você precisa de junta, parafuso, porca, ruela. O restante está resolvido? Sim. Então, sim. Depois você confere. É livre, porque depois chega aí, faltou a ruela, né? Bem menos, e vocês estão em régua. Pois não. Não é a primeira vez que eu trazo o meu carro aqui. Não sei se você já chegou a ver, o Gustavo também sabe. Eu arrumei valor alto aqui já. Da vez, minha câmera estourou a correia, pretada. Eu gastei um preço aí que não tem, ele sabe que não fica barato. Pois não. Quando o carro desse história a correia. Por que eu dei prioridade para vocês? Toda vez, eu não apreciei o momento nenhum, porque eu vi que era muita coisa. O motor, você mexeu com o motor do carro, não é fácil. É tanto que o Gustavo que me ligou, Marcos, seu carro está pronto. Pressionei no momento nenhum. Sim. Mas assim, quando depende da gente, uma peça é simples, uma peça? Sim, você está certo. O que que vem assim? Quando depende do meu envolvimento, quando depende de eu pegar e fazer um mutirão, botar um, dois, três funcionários para liberar o seu carro para ontem, isso nós fazemos, está no meu caso. Mas quando eu dependo, às vezes, de uma pecinha que eu não produzo, eu não posso abrir mão de... e lá na 2ª Belazão tem uma peça usada para tirar o seu carro. Então a gente tem transparência, eu acho que até agora deu para botar isso. Perfeito. Claro. Sim. Então se está bom, se está bom funcionar... É porque você achou uma peça barata no mercado, você sabe que eu gosto de peça original. Não pode pegar a minha camada e falar, vou levar ela para um outro lugar para a peça paralela. Peça paralela, você acha de 4 mil, 5 mil? Sim. É duas vezes o valor mais alto. Praticamente. Então assim, eu gosto de peça original, produtos de qualidade. O importante é que fazendo dessa forma, o senhor tem garantia da peça a nível nacional e é por isso que as nossas peças têm um preço justo. Porque se o senhor estiver lá na Bahia e essa peça tem defeito, o senhor entra em uma concessionária e faz a garantia dela lá. Isso. Correto. Então está bom. Seu Joffre, combinado então, algo mais? Perfeito. Tudo certo? E quem me falou, está tudo bom. Ok. Algo mais? O senhor quer dizer em nome da Valore? Olha, como ele mesmo já disse, a Valore preza por atender o cliente com qualidade. Eu só gostaria que ficasse claro para ele que ele ainda não teve o carro restituído porque não dependeu de nós. Meu esforço, junto a Fiat, meu esforço, junto aos fornecedores possíveis, vocês estão vendo que está sendo feito. para atender o senhor. Ok, muito obrigado. Correto. Ok? Obrigado, bom trabalho ao senhor. Bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, muito trabalho. Cláudio, obrigado. Ari, muito obrigado, bom trabalho para você. Tchau, Tchau. Terminando aqui, gente. Até semana que vem, nós vamos lá. Terminar gravando aqui, Marcos. A chuva até parou para nos facilitar a caminhada. Correto. Parou de chover, a gente sempre termina gravando. O que o Marcos precisava era exatamente isso. Isso. Porque você tem tentado isso há muito tempo, né Marcos? Nossa, eu estava nem... Minha filha, de 14 anos, já estava chateado com isso. Não, pai, quer do carro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nas outras vezes, fora da presença da ronda do consumidor, você teve oportunidade de chegar ali no gabinete? Não. de uma grande liderança. Não, não, não. Esse é o papel. Não tem previsão. Não tem previsão. Não tem previsão. Esse é o papel da ronda do consumidor, gente. A ronda do consumidor, vão caminhando aqui, Marcos, é bastante apoiada pela sociedade de bem, pelo povo trabalhador, apoia a ronda do consumidor. E aí, no meio dos apoiados, da audiência, tem alguns que gostam da picaretagem, da bandidagem, que aí aparece aí, criticando a ronda, chamando o BEMIN de jornalista arrogante, arroaceiro. Essas pessoas, a gente nem considera. Verdade. Porque gostam da criminalidade, da bandidagem, da picaretagem. Agora, o trabalhador, a sociedade bem do Brasil, reconhece a importância da ronda, por causa de situações como essa aqui. Olha só, o Marco está falando de uma peça, quer dizer, como mecânico, eu sou um excelente jornalista, né? Sei nada, estou falando o tempo todo, coletor da ignição, mas não, coletor da... Eu até esqueci o nome. Ignição, ignição, Esqueci o nome, ele falou o nome ali agora. Ignição. Isso. E aí, a partir do momento em que a ronda de consumidores esteve no caso, o Marco já conseguiu uma data precisa, uma garantia, conseguiu ainda que se por algum acaso se, sei lá, se Thor resolver invadir o Brasil e não der para essa peça chegar, tem uma garantia que um carro reserva com seguro contra qualquer tipo de sinistro, sem custo para o Marco, vai estar à disposição dele. Então, é esse o papel da ronda do consumidor, tá bom, gente? O papel é esse. Então, pode criticar quem gosta da bandidagem, da picaretagem, pode criticar o tanto, mas a sociedade bem, o cidadão trabalhador, como é o caso do Marco e como é o caso de maioria de vocês, continuarão apoiando e nós continuaremos aqui dando oportunidade para as empresas dizerem erro pode acontecer, mas a maneira como resolvemos o erro é que mostra a nossa seriedade ou não. Satisfeito, Marco? Deve, certo. Satisfeito? Não sei se eu devo falar aqui. A vontade. E outra coisa, assim, que eu vi, assim, primeiro mês da... A educação, né? Foi muito educado com a gente, né? Isso é muito importante, né? Foi muito bom, né? É muito importante. Eu também gostei. Só assim, não estava cumprindo com algumas coisas, mas... Isso, é bom pontuar. Agora começou já a dar o resolvimento. Exatamente, você está certo. E está gravado também. Está gravado. Até agora, não estava bom, não. Mas aí, a partir de agora, como ele está falando, educação escorreita, muito bom tratamento ao consumidor. É isso que a gente espera de toda empresa que diz ser uma empresa de qualidade. Tá bom? Pessoal, eu pedi a todos vocês para que fossem às plataformas do senador Oriovisto Guimarães subir a hashtag Chamo Bem Mendes porque tinha um projeto cuja relatoria era dele, tramitando no Senado, que ia impactar muito positivamente aos consumidores. Só que o projeto foi arquivado, arquivado ao fim da legislatura. Então, o que era esse projeto? E o que ele tem a ver com essa reportagem de hoje? Eu vou ler aqui para vocês que em 2019 o projeto de lei 6478 de autoria iniciativa do senador José Maranhão, esse senador parece até que já faleceu, mas esse projeto, a emenda dele, altera a lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, para determinar que cessada a produção ou importação de produtos, a oferta de peça de reposição deverá ser mantida por período razoável de tempo não inferior a 5 anos na forma da lei. Isso significaria que, depois que um fabricante decidiu tirar um produto do mercado, um produto de circulação, ele ainda precisaria de manter por no mínimo 5 anos peças de reposição, porque hoje nós ficamos na mão dos fabricantes. Eles param de produzir determinado produto e não tem uma obrigação objetiva, uma imposição com prazo para que ele tenha essas peças de reposição. Então, eu gostaria que vocês fossem lá às plataformas do senador Oriovisto Guimarães, que foi o senador que estava na relatoria desse projeto e o projeto foi arquivado. Não faz muito sentido um projeto desta importância ser arquivado. Então, vamos lá, porque se o senador receber aí a nossa requisição, essa manifestação pública aí da parte de vocês, quem sabe a gente consiga ir até mesmo a Brasília e conseguir fazer com que esse projeto volte à tramitação e seja aprovado e aí pode ser uma grande revolução no Código de Defesa do Consumidor. Conto com vocês. Vamos lá. Então, não esqueçam do recado, tá? Que eu pedi para ir lá no senador, porque vocês vão entender, eu já gravei o videozinho aí para vocês entenderem o porquê e é importante ir lá. Vão lotar as plataformas do senador aí para que ele bote esse projeto em prática e transforme em lei porque não dá para as coisas serem do jeito que estão. De Betim, Minas Gerais, eu sou o bem-me... Ah, deixa eu anunciar seu canal no YouTube? Pode. Pode. O Marco tem um canal, ele é telheiro, Marcos Telhado. Chama Marcos Telhado. É com estrutura metálica. Médico em estrutura metálica, assenta telhado aí, é um homem de bem, trabalhador, tá? Então, se a gente puder, é aqui de Betim, região. Isso. E olha só, ele assiste a Ronda do Consumidor, então significa que é um fornecedor que não vai lesar você. Então, está de confiança, vai ser um serviço de confiança. Pode escrever lá, Marcos Telhado. Marcos Telhado, tá bom? Isso, precisando, estamos juntos aí de Betim. Porque eu sou assim, gente, eu gosto de ajudar gente trabalhadora, gente de bem, gente honesta, isso é a Ronda do Consumidor. Eu queria agradecer a reportagem do Bem-Vendos, a Patrulha do Consumidor, por ter ido comigo ali na Valores para resolver a solução do veículo meu, né? E eu estava buscando uma solução, né? O pessoal lá e eles não estavam me dando uma data correta, uma data assim para entregar o veículo. E já tinha praticamente um mês, né? E eu estava fazendo o veículo, né? E a gente teve ali com a reportagem ali e eles marcaram uma data, né? Aí junto ali com os outros, né? Pessoal que resolve a solução da mecânica, tudo ali. E foi marcada uma data para me entregar o veículo, né? E foi entregue na data exata, né? Já estou com o veículo, se encontro com o veículo, né? Na minha casa. Eu agradeço aí pela reportagem aí, o pessoal tem me ajudado aí, bem menos aí, todos aí, aqui bem, né? Muito obrigado mesmo, né? E o pessoal da Valor também atende muito bem lá, a gente, ok? Obrigado. De Belo Horizonte, Belo Horizonte nada, Betim, Minas Gerais. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Amém.